Música Valores de VGBL não integram herança e não se submetem à tributação de imposto sob transmissão causa-mortes e doação, decide a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado estabeleceu que os valores a serem recebidos pelo beneficiário em decorrência da morte do segurado, contratante de plano de vida gerador de benefício livre, o VGBL, não integram a herança e, portanto, não se submetem à tributação pelo imposto sob transmissão causa-mortes e doação, o IT-CMD. Com esse entendimento, os ministros da segunda turma negaram recurso especial em que o Estado do Rio Grande do Sul defendia a exigibilidade do IT-CMD sobre os valores aplicados em VGBL após a morte do contratante. Em primeiro grau, o espólio obteve o reconhecimento da ilegalidade da cobrança, decisão que foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sob o fundamento de que, embora o VGBL tenha a peculiaridade de ser pago em razão da sobrevida do contratante ao tempo pactuado, isso não tira sua natureza de contrato de seguro de vida individual-privado, sendo indevida a incidência de imposto sob transmissão causa-mortes e doação. Ao STJ, o Estado do Rio Grande do Sul alegou que, com o falecimento do titular da aplicação em VGBL, a transmissão dos investimentos acumulados aos herdeiros, caracterizando-se o fato gerador da tributação. A relatora do recurso, ministra Suzete Magalhães, ressaltou que não apenas a jurisprudência reconhece a natureza de seguro do plano VGBL, mas também a própria agência reguladora do setor econômico o classifica como espécie de seguro de vida. Assim, os valores a serem recebidos pelo beneficiário, em decorrência da morte do segurado contratante de plano VGBL, não podem ser considerados herança para todos os efeitos de direito. Legenda Adriana Zanotto